Uma família transforma um quiosque em marca no aeroporto Petrônio Portela, em Terezina. A lanchonete Casa Queiroz gera empregos e mostra que o pequeno negócio também é sustentável. A dona Maria Eunice começou vendendo coco verde no aeroporto de Terezina. Um pequeno ponto que durante quase 20 anos foi a principal fonte de renda da família. Hoje, ao lado da filha, Júlia, dona Eunice lembra dificuldades, mas foco no pequeno negócio e muita disposição para crescer. A gente estava, eu e meus dois filhos, numa situação muito difícil, muito delicada, muito mesmo, mas a gente sempre foi muito amparado na fé e na coragem. E uma amiga me convidou e me ofereceu o carrinho, esse carrinho típico que a gente vê muito em Terezina, no Piauí, de vender cocos. A gente vê muito no centro da cidade. Então, tinha esse carrinho aqui dentro do aeroporto. E eu comecei no carrinho vendendo água de coco. Essa transformação eu fui conseguindo, porque assim, eu digo muito que foi com coragem e milagrosamente, né? Porque a gente nunca teve recursos. Então, a gente foi avançando, conquistando, colocando projetos, ideias, porque eu tenho o empreendedorismo em mim. Sou filha de comerciante e o que chegava antes, o nome de fantasia era puro coco. A pandemia fechou o pequeno negócio. O pequeno ponto de vendas de coco verde se transformou em lanchonete no saguão de embarque do aeroporto Petrônio Portela. Maior, diversificado e com marca própria, que chama a atenção. Casa Queiroz, uma trajetória de conquistas e apoios. O apoio financeiro, eu quero muito ressaltar que nós sobrevivemos à pandemia, né? Nós já estávamos aqui no aeroporto, ficamos dez meses fechados, né? E nesses anos todos, antes da pandemia, através de ir trabalhando dessa maneira, do carrinho, passamos para o quiosque, né? Formamos o meu filho, que hoje é advogado. Aí chegamos no quiosque. Aí depois chegamos na pandemia. Na pandemia ficamos fechados. Dez meses, né? Mas tivemos que manter. Aí tivemos a ajuda, um apoio de um piauiense, João Cláudio Moreno, que nos ajudou. Simplesmente eu consegui chegar até ele e ele pediu ajuda para a gente. Então a gente teve um apoio financeiro. E desse apoio a gente não faliu e não quebrou. Depois disso, meu filho teve a ideia desse novo projeto e desse nome, Casa Queiroz. Hoje, a Casa Queiroz é destaque no aeroporto Petrônio Portela, já sobre administração privada. É referência em lanches de qualidade. E a dona Eunice encontrou na agência Piauí Fomento a parceria que precisava para viabilizar o negócio. Foi satisfatório e que nos ajudou nesse novo projeto que vocês estão vendo. Dentro, para quem nos atendeu, ouviu a nossa história, acreditou na gente. E graças a Deus a gente tinha mérito, responsabilidade e crédito e conseguimos esse apoio financeiro. É importante esse crédito, esse apoio financeiro? Esse crédito foi fundamental. A Júlia é a nova geração da Casa Queiroz. Estudante de psicologia, filha da dona Eunice. Virou gerente executiva da lanchonete. E lembrou a importância do crédito e do apoio financeiro garantido pela agência Piauí Fomento. Piauí Fomento, ele nos ajudou a levantar, a levantar a nossa marca, a nossa lanchonete, a nossa loja, que foi onde a gente conseguiu estruturar o nosso projeto, que a gente conseguiu fazer todo o nosso projeto aqui dentro da sala de embarque. No final do ano passado, a Casa Queiroz foi homenageada pela agência Piauí Fomento como empreendedora de destaque do ano. Prêmio que justifica a evolução do negócio no aeroporto de Teresina. E a Júlia, a nova geração da empresa, está cheia de planos. A gente imagina que a nossa lanchonete futuramente vire uma franquia, que a gente possa colocar em novos lugares, em novos estados. Ou seja, é não parar de crescer. Isso, é muito crescimento daqui para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho